Você não é um ministro do Evangelho Natural, você é ministro do Evangelho de Poder O que atrai as multidões é a presença de Jesus, não é a pregação natural Deus vai colocar pessoas sedentas no seu caminho e você vai ter água pra matar essa cena E elas querem saber que é um Deus vivo, pelo qual vale a pena entregar sua vida e parar de pecar E o teu papel é apresentar esse Deus vivo